É você que tem que olhar em meus olhos e dizer o que vê É você, é você que guardo em meu peito, toma cuidado amor, é você Imagina nossos planos se acabando, o futuro de nós se desgastando Então pare de me magoar Já não sei até quando eu consigo, um dia a gente cansa Pensa nisso, ficar sem ninguém pra amar Não deixe tudo acabar, eu quero ter você pra sempre Cuidado com a decisão, a gente pode ver o mundo cair Espero que olhe pra mim, com o mesmo sentido de antes Pra não deixar morrer, ainda conto com você nos meus planos Cuidado Cuidado Imagina nossos planos se acabando, o futuro de nós dois se desgastando Então pare de me magoar Já não sei até quando eu consigo, um dia a gente cansa Pensa nisso, ficar sem ninguém pra amar Não deixe tudo acabar, não deixe tudo acabar Eu quero ter você pra sempre Eu quero ter você pra sempre Cuidado 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 Amém